Aproveite o máximo do seu dia no 1&B Tênis Clube, um lugar especial, com ótimas opções para você e sua família curtirem os melhores momentos de suas vidas. Agora, com uma estrutura ainda mais completa e moderna, estamos sempre trabalhando para você ter um clube cada vez melhor e mais bonito. Afinal, ele é a segunda casa de todos nós. Também implementamos uma nova tecnologia para a liberação de acesso de associados, o reconhecimento facial. Dessa forma, reforçamos nossos protocolos de higiene sem deixar de prezar pela segurança de todos. Mantivemos o espaço das modalidades tradicionais e também trouxemos uma grande novidade para os amantes de esportes, uma quadra de areia multiuso. Além de reorganizar nossa academia, também ampliamos o vestiário familiar, para dar mais conforto para nossos sócios. O 1&B Tênis Clube é conhecido pela variedade de atividades disponíveis para nossos associados, com foco nos adolescentes. Criamos um espaço especial para nossos jovens aproveitarem mais o clube. E ampliamos nossa oferta de atividades com a criação de uma sala de artes totalmente dedicada às aulas de música e pintura. E sem esquecer do nosso parque aquático, onde você pode aproveitar as piscinas em qualquer estação. E continuamos focados em garantir o bem-estar e disposição para todos os nossos associados. Durante a quarentena, cuidamos até do que você não vê. Renovamos os equipamentos da cozinha, para que você possa aproveitar melhor nosso novo cardápio e novo mobiliário. Em nossas melhorias, chegaram também na área de tecnologia da informação, com o clube inteiro utilizando fibra ótica. Todo este trabalho foi feito para preservar nossa tradição de receber você bem, desde a abertura do clube em 1960. Um lugar onde você pode se exercitar e se divertir, com as aulas de danças e de muitos ritmos diferentes. Ou conhecendo os benefícios da yoga, com aulas exclusivas. Harmonizar o seu corpo com sua mente nunca foi tão fácil. Não é tão zen? Pode aproveitar então as artes marciais, como karatê, judô e jiu-jitsu. E ao final do dia, você ainda pode descansar em nossa sala de massagem, com mais de 10 opções para você relaxar da melhor forma possível. Estamos completando 60 anos e preparando o clube para ter você e sua família conosco pelos próximos 60. A NB Tênis Clube. A razão de bons momentos. A razão de bons momentos. Até mais. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti